Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Estou aqui hoje para apresentar um outro jogo de luta, dessa vez de One Piece, o último vídeo foi sobre o do Bleach, dessa vez de One Piece, de estilo Smash Bros, que é One Piece Gigante Battle 2. Esse jogo, o segundo não saiu fora do Japão, o primeiro Gigante Battle saiu nos Estados Unidos, mas o segundo não saiu fora do Japão, por causa disso está tudo em japonês, então vai ter como mostrar para vocês os comandos do jogo, tipo os botões, que nem eu sempre mostro, porque está tudo em japonês. Vocês podem ver na tela aqui de baixo. Vou tentar mostrar, o X é você pula, Y é agarrão, o A é ataque normal e o B é defesa. O R é suporte e o R é alguma coisa que eu não sei que dá, é essa aqui. Eu acho que é para ativar o Super. Então vou mostrar o modo Battle Royale, que é o modo que... estilo Smash Bros, todos contra todos. Vocês podem ver, tem um cast enorme do jogo, tem uma página com... quatro, oito, oito, dezesseis, vinte... Tem uma página com vinte e quatro personagens, mais outra página com quarenta, é, mais outros vinte e um, então dá uns quarenta e sete, quarenta e três, quarenta e quatro personagens. É muito personagem, incluindo, tipo, versões dos personagens, dos protagonistas, dos Trollhats de antigamente, né, de dois anos atrás, que é o Luffy de dois anos atrás, Nami de dois anos atrás, o Super de dois anos atrás, Sanji de dois anos atrás e Chopper de dois anos atrás, a versão nova dos personagens, que é o Luffy atual, Zoro atual, Nami atual, o Super atual, Sanji atual, Chopper atual e tem também a Niko Robin, o Frank, o Brook e por aí vai. Tem a Vivi jogável, tem o Kobe jogável, tem o Smoker, tem muito personagem. Então eu vou pegar a personagem que mais gosta de jogar, que é a Nami de dois anos atrás. Depois que você escolhe o personagem, você pode escolher o Assist. Também tem muito Assist nesse jogo, como vocês podem ver. Eu vou escolher o Zoro de dois anos atrás, a Robin de dois anos atrás. E o Zoro atual. Então a primeira fase aqui. É tipo um Smash Bros, mas com vida, em vez de porcentagem de dano. Na verdade esse jogo é uma continuação do One Piece Grand Battle, né, que é a versão atual do Grand Battle, que é o Gigante Battle. E ele é feito com os personagens em 2D e o 2.5D com os personagens em 2D, pra ficar mais bonito. Pra você escolher o personagem ou você clicar na tela de baixo, né, que você pode ver que os personagens estão disponíveis na tela de baixo. Ou você segura o botão L e aperta nos atalhos, que é o I, o B ou o A, dependendo do personagem. Aqui eu chamo aí o Zoro. Vou chamar a Robin pra vocês verem. E vocês podem ver que tem vários itens na tela, pra aumentar o ataque, aumentar a defesa, ganhar a vida. E por aí vai. Vem cá, chora. Ok. Ok. As fases, obviamente, elas acabam remetendo a situações clássicas do One Piece, né. Na época, as clássicas do One Piece. Dá pra ver os personagens no fundo também, por aí vai. E agora eu não posso ganhar nada, porque eu vou atingir por um ataque, por um suporte. Vou dar um Super Level 3 pra vocês verem. É, mas não pegou ninguém. Acho que não pegou ninguém. Achei que ia pegar na distância, mas não pegou. Ah, e quando você morre com 3 barras de super cheias, você recupera a sua vida e vai diminuí-la com o tempo. Você ganha uma segunda chance pra você poder tentar ganhar. Por exemplo, agora o cenário é o Impedal. Você tem 3 andares, que é o nado do meio, aqui lá que tá o maior andar de baixo. Subindo esse aqui é o andar de cima. Você tem uma área aqui escondida. Que é a do Ivankov. Você pode até pular, você tem um pulinho pra subir aqui pra cima de novo. Você tem um pulinho pra subir aqui pra cima de novo. Putz, o Brook vai usar o Super dele e eu não tô defendendo. Errou. Ah, deu tempo de defender. Agora a fase da... Não lembro o nome completo, acho que é até Paramount War. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Que é o que tem lá a execução do ex. Tô tomando uma surra aqui Pera aí Pera aí, galera Também tem uma defesa parry ali Que o Lau conseguiu fazer contra mim Se dá um parry muito certo Você recupera mais rápido Ficar desse lado Porque eles vão começar a destruir o giro ali E a última fase no Battle Royale é sempre essa daqui Ai Vamos lá. Vamos lá. Tapão na cara, lapada seca. E é isso, completei o modo Battle Royale aí. Esse foi o One Piece Gigante Battle 2, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se tiver curtido, por favor, se inscreva no canal. Vai ter mais vídeos desse tipo, mais conteúdo desse tipo. Eu sou o BluLink, vou ficando por aqui. Falou!